Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando, bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como importar um banco de dados SQL pela hospedagem da SiteGround. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o phpMyAdmin da nossa hospedagem. Caso você não saiba fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então já dentro do phpMyAdmin, ele vai nos colocar na página inicial do nosso painel. E aqui pra importar um arquivo SQL é bem simples. O que vamos fazer? Primeiramente vim aqui na esquerda, onde ele vai listar todos os bancos de dados criados dentro do seu phpMyAdmin. No meu caso tem apenas um, que aqui seria o hostb only underline db. E o que a gente vai fazer pra importar no banco de dados desejado é clicar em cima dele. E já dentro do banco de dados ele vai mostrar todas as tabelas que você tem criada. Como eu vou importar um backup agora, vou importar um SQL, eu ainda não tenho nenhuma tabela. Então o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui no menu superior e clicar nesse botão escrito importar. Já na página de importação a gente vai ter algumas opções pra configurar. Porém o mais importante é vir aqui na opção de procurar no seu computador. Então aqui ele vai aceitar os arquivos pra importação. Por padrão ele aceita o .sql, então o nome do arquivo .sql, e também aceita o nome do arquivo .sql.zip. Então caso o seu arquivo esteja compactado, porque as vezes o banco de dados é muito grande, ele deixa compactado. Então pode ser apenas .sql ou .sql.zip. Ambos funcionam. Então o que a gente vai fazer é simplesmente clicar em escolher arquivo. Vim na pasta do seu computador onde está o seu banco de dados, onde está o seu .sql. No meu caso ele está na minha área de trabalho e o nome do arquivo é wordpress.sql. Então nós vamos dar dois cliques em cima dele pra selecionar. E agora ele já consta com o meu arquivo selecionado. Tem a opção de configurar o mapa de caracteres de ficheiro. Caso a sua opção não esteja como UTF-8, você vai vir na opção aqui, selecionar e botar a opção de UTF-8, que é pra ele aceitar acentos e caracteres especiais que tem na língua portuguesa. A opção de importação parcial nós vamos deixar o padrão. Outras opções nós vamos deixar o padrão. E o formato vamos deixar no .sql mesmo. E por fim basta clicar no botão executar. Então basta aguardar enquanto esse backup está sendo importado. E prontinho. Em seguida ele vai terminar de importar o .sql. E se a gente clicar novamente no banco de dados, agora ele vai mostrar todas as tabelas que a gente importou nesse nosso arquivo do .sql. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.